O bacana desse jogo é que logo o cinemático do começo ele é todo live action, é dublado e tudo, deixando bem mais realista. A temporada da gripe começou cedo, parece ser uma variante inédita da gripe, pegando especialistas e é do fato que o público estava pensando em ficar em casa. Um surto de vario é uma situação altamente treinada, não tem treinos, as portas estão fechadas, é uma zona de guerra lá fora. Mas mortes que já há de seguir, mantém vacinas com sempre ator nele, esta não é uma situação de pânico, uma cidade norte-americana e o que é isolado. O BNB verde e o Centro-Farque foi transformado em um imenso semi-derente. O BNB verde foi transformado em um imenso semi-derente. Cadê a policia? Não é mesmo? Incendi em Rio, maioria dos nossos primeiros socorristas estão mortos. É, acabou o mundo. Não fomos treinados para isso. Quando fomos convocados, sabíamos que a situação era crítica. O começo do palo rei dele. Só chamam o agente quando tudo mais vai ser o rei dele. Não temos regras, não temos finais. Nosso trabalho é proteger o que resta. O Danger Maré o Hitler Prev o tightened o British e o nickel... Qual foi o primeiro que eu falei ? O Vermelho ? O primeiro ou não ? E já começa com uma jaqueta bonitinha, vermelha, vai ser um homem, parece que o ator do esquadrão classe A, não é? Sabe com o que eu tô falando, né? Aí dá pra customizar, homem bonito Acho que esse é esse roxime Colar a pele vai ser essa, não é? O que eu tô falando, né? O que eu tô falando, né? O que eu tô falando, né? A textura renda muito bom Gostei dessa jaqueta Ó a jaqueta que eu peguei a era escura Essa aqui é mais bonitinha Entra em captura na indicação para verificar a arma. É incrível como eu atiro no vidro e a porta cai. Entra em captura na indicação para verificar a arma. Isso aqui era para ser uma borracha. Muito bem modelado em teoria do BK. Não acontece nada, só atira no capo de lixo. Ah tá, ele tem um tipo de recuo. Pô, bem que ele pudesse ir mais rápido, não é? Muito devagar. Nem entrei na história, já tem uma companheira. Pô, bem demais. Pô, tem uma galerinha aqui. O cara põe a cara de mendigo do carro. O cara põe a cara de mendigo do carro. Vem aqui. Coloque o seu pessoal aqui. Veja que chamaram mais alguém. Agente Freilau. Divejam. Convocada junto com você. Somos parte da segunda onda. Eu não sei o que houve com a primeira, mas infelizmente ainda há muito a ser feito. Não sabemos muita coisa e não podemos nos dar o luxo de perder. Agora que Manhattan está isolado e o progrim está em risco. É só isso que eu e você somos um que viveu mais diferente. Com alguma sorte saberemos mais quando encontraremos o comandante. Mais sobre a situação, sobre quem transforma as ruas em zona de guerra. Qualquer coisa que nos ajude a fazer nosso trabalho. Agora se me permite. Tenente. Oficial Razing e a equipe estão por tenta em relação a nós. Se quiser saber notícias, fale coer. O cara parece com um menino. Irmão gêmeo. Emissão secundária. 72 metros. 2 quilômetros. Peraí alimentos. Ok. Vou encontrar a gente. Se não me interessa. Vamos ver o que o vendedor tem para me dizer. É um azar minha cara. Dura isso. Só o cara dura. Não se queimbalou animado. Pô, devia ter um botãozinho aqui para o cara ficar dançando e dar uma curtidão mesmo. Abaixo com isso aí. Ok. E esse aqui, esse é o real. E reabaixo com esse aí. Abaixo com isso aí, quer saber. Obrigado, caprinha, saúl. É não, é? Que feio... Alguém tomou uma decisão errada. Pô, mataram o carinho aqui. A gente, fomos informados de uma situação com o refém em banco. Vamos roubar. Isso aqui é um corpo, eu acho meio... Não acho algo muito digno não, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Esse é um saque em banco. A gente, fomos informados de uma situação com o refém em banco. Parece que vai ter que passar pelo túnel do metrô para acertar o prédio. Precisamos que intervir e minimize os danos. Faremos? Eu não acho que faire isso aí. Pode fazer isso. Vamos tentar despegar o problema. Puxa o dinheiro? Vamos tentar despegar o dinheiro lá. Deixe um carro com muito sininho alimento. Pode ser melhor. Por que? É isso, cara Cria força, rapaz Pô, acho legal que parece o Google Maps aqui Você vai chegando nas ruas Daí ele vai fazendo a marcaçãozinha De onde que é a rua Qual o caminho que você tem que seguir Qual o nome da rua E numa outra gravação Você ganha até experiência Nisso Só com a sua conversa Dos caras Ficar um pouco perto eles vão conversar Sim, quero O que você quer? Eu troco por comida Mas só se for boa Esses cigarros são valiosos Não vão mais ser fabricados por um bom tempo É sério Esse cara vai trocar uma carteira de cigarro por comida Na habilidade Vamos ver aqui o que eu posso fazer Eu quero Vou botar o escudo Acho a habilidade muito boa É boa para quando você está começando Que qualquer tiro que você toma Você perde metade da vida E daí no escudo ele Diminui muito os danos E te dá tempo de matar Bastante dos inimigos Já começou Vamos ver Postão O que você está fazendo? O que você está fazendo? Lógico que se eu não estivesse com o escudo Já tinha morrido fácil É bom descartar o escudo assim que você mata logo os rivais ou oponentes Para ele poder regenerar Ele leva algum tempo Então É bom quando você for enfrentar o mundo com muitos inimigos Você conseguir Você vai ter um trabalho A gente resolveu o problema Finalmente Muito obrigado Eu estava Me borrando É melhor O que é isso? Se seguro Controla Mulher É sempre como ficar de olho nos itens, nas armas que aparecem Porque... Sempre aparece uma arma mais forte, sempre aparece algum item mais forte Esse jogo que é Ubisoft Lanquette É um RPG da vida Só que diferente de você enfrentar goblins ou outros tipos de criaturas Você enfrenta um apocalipse E muita gente armada Mas o cenário é o mesmo Basicamente o tipo de terreno que você tem que percorrer Acho bem explicado Um gráfico muito bom Acho que... Poderia comparar até um tipo de GTA talvez Vou salvar todo mundo, vou deixar ninguém para trás Nós precisamos de você De mim? O legal é como tudo funciona Tipo... Não tem comida, os caras vão trocar por cigarro O contrabando maior é de comida Eu tenho a impressão que se o cara tiver uma caixa de arroz A polícia federal vai prender o cara Mas gente... Dê sorteio de roubar os alimentos do Centro de Distribuição de Kuklenreis Estão tentando vender de volta para o povo desesperado Tentando mostrar o carasimo das pessoas que estão sofrendo Que bacana Desculpa De novo aqui? de novo aqui? Os caras e os caras de suprimentos no seu caso É bom que eu... boto para a Avenida aí E aí Vamos ver aqui, o que é que eu tenho de emissão ainda, tem alguma coisa por aqui, alguma ramificação, o zoom, eu estou aqui, o jogador está aqui, isso aqui é uma emissão secundária, eu tenho a impressão que eu já passei essa missão, quando a gente vai em cobertura, a câmera e outra cobertura, certo? O que é isso, cara, deixa... E é a nossa chance, vamos acabar com a polícia. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Aí sim hein, salvar quem precisa. Tchau, tchau. Aí você ganha, é muito bom para ganhar ponto por exploração, matar inimigos, você acaba vendo mais pela questão do nível da missão, por exemplo, eu vou chegar a essa missão, daí é melhor usar como medicina aqui do que como droga, né? Opa. Ah, assim, como você faz para saber onde tem um inimigo perto? O mapa que tem ali em cima, do lado esquerdo, ele costuma ficar vermelho e te acusar, te apontar se tem algum inimigo perto de você. Daí você não acaba sendo atingido de surpresa. Um corvo aqui passando, deve ter muita gente morta. Tá tudo perdido mesmo, cheio de assassinos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Ainda se tem mais alguma coisa por aqui, não é? Ok. Certeza que bom apareceu. Atenção, forças inimigas se aproximam. 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 Ao fogo de uma sacada! Alça o seu! Entenda o inimigo negado! Bom trabalho, agente! Vamos levar o medicamento para expedirem que realmente visão nele! Vamos lá! Chapa! Que chapa! Que chapa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.